Adivinha só quem ainda está em ritmo de Páscoa? É, euzinha! Sabe por quê, gente? Porque só ontem acabaram de chegar os ingredientes pra fazer o meu ovo da Páscoa! Né, que já tem um monte de gente aqui de zóia grande no meu ovo! Eu vou mostrar pra vocês só o que que vai no meu ovo! Olha só que coisa mais linda, gente! Hummm... Vai um brownie que a Ana Catarina... A Ana Catarina fez ontem... E vou falar uma coisa pra vocês, gente! Ficou bom esse negócio! Ficou muito bom! Vou montar meu ovo, tá? Já já eu mostro pra vocês! Galera, a casquinha já foi pra geladeira! Fiz uma casquinha de chocolate meio amargo... E uma ganache também de chocolate meio amargo! Agora vou fazer uma farofinha que vai levar... Mix de frutas vermelhas, amêndoas... Avilã... E castanha do Pará! Vou dar uma picadinha nelas bem pequenininho... Porque vai uma farofinha por cima do meu ovo! Que ovo será que é esse que eu tô fazendo, hein? Será que alguém vai adivinhar? Alguém vai me mandar aqui por direct qual ovo que eu tô fazendo pra mim? Ó! Vai ganache... E vai uma farofinha! O que mais que vai aqui? E é claro que no meu ovo da Páscoa não pode faltar a minha fruta favorita, né? Morango, gente! Então vai brownie, vai farofa, vai morango... Vou colocar uma ganache de chocolate... O que mais que vai no meu ovo? Tá faltando alguma coisa? Alguém já sabe qual que é? Vamos para a montagem do meu ovo! No fundo eu coloquei um pouquinho de ganache... Para grudar o meu brownie... Aqui eu vou colocar uma camada de brownie... Aqui no caso eu colocaria até duas... Para ficar o recheio no meio... Mas eu vou colocar só uma e já vou explicar para vocês porquê... Coloquei só uma camada do brownie... Vamos para a segunda camada de ganache, gente! Olha que ganache espetacular! Feita com chocolate meio amado, tá? Mesmo da casquinha! Vou completar isso aqui, galera! Nessa segunda camada de ganache, gente... Vocês não colocam completamente até a boca não, tá? Deixa assim, ó... Um pouquinho só... Eu coloquei uma colher até para apoiar aqui... Para ficar igual! Agora a gente vai colocar mais umas coisinhas aqui! Essa segunda parte aqui... Ela requer, assim, bastante atenção... E muito cuidado... Porque eu estou fazendo com uma mão só, né? Estou aqui tentando gravar para vocês e fazer... Quem é que se lembra dessa cena aqui? Alguém se lembra? Dessa cena? Eu tenho certeza que algumas pessoas já mataram a charada! E aí, galera? Será que vai ficar bom isso aqui? E aí, galera? Será que vai ficar bom isso aqui? Detalhezinho... Quem é que já matou a charada? Ó o que vai por último aqui, ó... Já sabe o que que é? É isso mesmo, galerinha! Ó! Quem é que se lembra dessa cena aqui? É o meu ovo da páscoa... Grã-gatô... De morango! Mais uma farofinha de castanhas... Com frutas vermelhas... E... Tá aí, galera! Esse aqui é o meu! Valeu a pena esperar, né? Agora quem acredita que eu vou comer isso aqui tudo? Hã? Olha que gracinha, gente! Que ficou esse mini brownie que a gente fez ontem! Então dentro dele ficou o brownie, né? A ganache, as frutas vermelhas... E a farofinha com o... Magno em cima! Bora fotografar, se derreta tudo!